Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Excelente segunda-feira para todos nós, começando mais uma semana, uma semana que pode ser bem importante para o Atlético, pode ser decisiva na questão da volta do Campeonato Paranaense, algumas situações vão ser debatidas, discutidas, uma semana que pode liberar o Atlético para voltar a contratar, a gente está esperando a resposta, o resultado do julgamento lá que foi na semana passada, na quinta e na sexta, aconteceram os debates, enfim, o julgamento em si, e agora a gente está no aguardo se o Atlético pode novamente registrar jogadores, senão o transferman segue e a gente começa uma temporada bem prejudicada por essa questão, mas eu estou aqui para falar, cara, de uma opinião que eu já dei, repensei, estudei sobre, eu estou aqui para debater com vocês. que é a presença do Richard no time titular. Vamos contextualizar um pouquinho a presença do Richard ao longo de 2020, porque o Richard chega ali muito como um contrapeso da negociação com o Pedro Henrique, para o Atlético não ter que pagar algumas taxas, enfim, é um cara que chega impressionando pelo salário, sabe, se falou mais do futebol, do salário do Richard, do que do futebol do Richard em um primeiro momento, e se falou também muito de uma lembrança a longo prazo. O grande momento da carreira do Richard foi vestindo a camisa do Fluminense em 2018, sabe, 2019, 2020, do jogador ali, tinham sido de altos e baixos, não tinham conseguido jogar no Corinthians, não tinham conseguido jogar no Vasco, então era um jogador que eu particularmente duvidava muito, por não achar um cara técnico, conheço amigos aqui do Rio de Janeiro, analistas de desempenho de Vasco e de Fluminense, que também falavam, cara, é um cara que agrega muito pouco, só que aconteceu um fator preponderante para a mudança do Richard, a mudança de estilo de jogo do Atlético. Ao ponto que a gente precisa jogar de maneira reativa para começar a ganhar pontos e se recuperar da zona de rebaixamento, e se proteger é mais importante do que propor o jogo, você ter um cara com uma qualidade defensiva elevada em relação aos concorrentes é muito importante, e o Richard foi muito importante. Em um primeiro momento, defendendo a área, ajudando os zagueiros, em algum momento fazia até o terceiro zagueiro, marcando, e quando o time ficava com a bola também, fazia esse papel de terceiro zagueiro, essa função ali ao lado de Pedro Henrique de Aguileno. Então foi um jogador que foi se provando, foi ganhando moral, mas a mudança no esquema tático foi fundamental para ele se consolidar, e mais ainda. Você teve o caso Wellington, né? O Wellington que teve alguns problemas internos, vestindo a camisa do Atlético na última temporada, era um cara que se imaginava que levaria a temporada como titular facilmente, mas acabou deixando o clube. Não foi aquele Wellington de 2019, principalmente, onde era um líder em campo, um cara muito importante, também chegou a ser importante em 2018. Enfim, a gente já deu uma contextualizada, então mudança, destino de jogo, saída de um jogador muito importante, enfim, até a qualidade mesmo do Richard foram pontos essenciais e muito importantes para esse cara começar a se provar, começar a mostrar que realmente pode ser útil em algum contexto. É o que eu tento passar sempre para vocês, rapaziada. Existem jogadores muito bons, existem jogadores bons, existem jogadores médios, existem jogadores ruins, mas o contexto pode afetar toda essa hierarquia. O contexto pode fazer um jogador muito bom jogar nada, e o contexto pode fazer um jogador ruim jogar num nível bem acima, o que eu acho que foi o caso do Richard. Mas a gente está falando que o Richard foi importante para o Atlético em 2020-2021, mas, cara, você está satisfeito com 2020-2021? Eu fico pensando assim, pô, será que a gente deve levar em consideração quanto da última temporada, sabe? Porque foi uma temporada que o Atlético termina muito bem, faz um segundo turno muito bom, mas, no geral, não foi uma temporada fodona, sabe? E o Atlético sofreu muito por um quesito que eu acho que o Richard tem influência, como o Wellington também tinha influência, que é a produção ofensiva. Mas você vai me perguntar assim, caramba, Thiago, o cara era primeiro volante, tem influência na produção ofensiva do time? Como é que é isso? Cara, eu vou te dizer que sim. Eu vou te dizer que sim. Eu passei o domingo basicamente vendo vídeos de primeiros volantes e comportamentos. A gente tem um jogo de futebol que tem duas bases muito elevadas. Uma é a pressão. Hoje o jogo de futebol é muito baseado na pressão, a qualidade que você consegue pressionar e forçar o erro do seu adversário e a falta de espaços, sabe? Então, pega essas duas bolinhas aqui. como o primeiro volante pode auxiliar saindo da pressão, seja ele mesmo progredindo com a bola, levando a bola ali até o meio campo, enfim, e começando a gerar um jogo de uma zona mais elevada. E gerando essa evolução dele com a bola, ele vai deixar marcadores para trás, sabe? Se ele fizer isso rápido, ele chega mais rápido no campo de ataque, beleza? Chega mais rápido no campo de ataque e deixando marcadores para trás, você vai ter menos jogadores rivais no campo de defesa. Com menos jogadores rivais no campo de defesa, o que você tem? Espaço. Que é uma base que foca muito no futebol mundial. A UEFA bate muito nessa tecla, cara. O futebol cada vez mais é um jogo de espaço, não é um jogo de bola. A gente precisa criar mecanismos para criar mais espaço. E essa evolução rápida do primeiro volante recebendo o passe ou do goleiro ou do zagueiro girando e evoluindo, imagina aqui, o Santos vai sair com a bola, tocou para o Christian, sei lá. O Christian faz o giro, faz esse movimento corporal e vai progredindo. Ele vai deixar ali uma ou duas linhas de pressão para trás. É mais ou menos isso. Quero que vocês pensem aqui, porque eu não posso botar imagem, senão eu acabo levando o banho aqui no YouTube. Mas é basicamente isso. Então você ter um cara com mais condições, um cara mais técnico, eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que o Richard tem sua técnica, eu acho que o Eric tem sua técnica, o Christian tem sua técnica, mas com uma característica de controle de jogo, de elevação de bloco mais apurada, é capaz que você consiga montar um sistema ofensivo para gerar jogo a partir dessa superioridade numérica, para gerar jogo a partir de uma velocidade e você não precisa ficar muito com a bola para isso. Muito pelo contrário. O Atlético de 2018, 2019, em vários momentos não ficou tanto com a bola, mas resolvia rápido seus lances. Sabe? Eu não vejo o Richard sendo um cara que consegue resolver rápido os lances. Não consegue levar o time para o ataque. Tem outras qualidades. Sabe? Então, faz sentido manter o Richard? Para mim, faz. Para mim, super faz. Vai te dar uma segurança defensiva maior, vai colaborar com os zagueiros, mas eu imagino um Atlético produzindo mais, eu imagino um Atlético mais construtor. E existem N maneiras de você ser construtor, existe N maneiras de você ser ofensivo, sabe? Mas o jogo contra o esporte já foi uma boa demonstração que o Atlético pode sim atuar com dois zagueiros. Com dois zagueiros. Dois zagueiros sempre atuam. Mas dois volantes de mais mobilidade e mais construção de jogo. Isso não torna o time tão exposto. Obviamente, se esses volantes forem bem escolhidos, né? Porque, por exemplo, o Alvarado super deixou a gente exposto contra o Bahia e contra o Corinthians. Mas o que eu quero trazer aqui é o Atlético precisa de mais gente na construção, mais gente apta a construir. É que nem um prédio, velho. Futebol é que nem um prédio. Se você for botar uma professora para construir um prédio, vai dar errado. Mas agora, se você for botar uma professora para quebrar um prédio, provavelmente ela vai conseguir. Então, é mais fácil você ensinar marcação, você dar obrigações defensivas para um jogador que tem mais qualidade ofensiva. e ir desenvolvendo isso nele, essa noção de fechar espaço, de acompanhar o adversário. Porque é muito mais fácil destruir que construir. Isso seja por um padrão inteiro, ou seja, num jogador específico, sabe? Então, o que eu quero trazer aqui é o Atlético tem bons jogadores ali para a base da jogada. Tem Cauã, tem Eric, tem Christian, tem Cittadini, tem até mesmo o Ramon, que é um cara que eu não vejo tanto futebol. O Matheus pode jogar ali, o Denner pode jogar ali. Então, tem soluções para você optar. E não precisa ser isso em todos os jogos, em todos os contextos. Mas em um momento que o Atlético precise propor mais um jogo, eu acho que vai ser bom para a instituição voltar a ter uma aptidão ofensiva maior. Porque essa aptidão ofensiva é algo que faz parte da história do clube. Não é algo que a gente quer porque a gente quer porque a gente acha bonitinho. Não é isso, sabe? É algo que faz parte da história do clube e a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar. Não vou me ignorar. Ah, o Atlético funciona jogando de maneira reativa. Beleza. Mas ser reativo é uma parada. Jogar de maneira defensiva é outra parada. Em alguns momentos elas andaram junto no Atlético. A falta de capacidade de furar defesas, a falta de capacidade de jogar contra times que não ofereciam espaço fez o Atlético ficar fora de uma Libertadores por um ponto. E eu não quero esse gostinho ruim novamente, sabe? Então o que eu quero trazer aqui é dá para a gente seguir a fórmula de bolo que a gente fez temporada passada. Mas eu quero ver algo a mais. Eu quero e sei que esse Atlético pode entregar mais do que eu entregou. Agora eu quero saber a sua opinião quando você deixar o like ou você se inscrever no canal. Finalmente batemos 10 mil inscritos. E vamos que vamos. Daqui a pouquinho tem live e vamos seguir produzindo conteúdo. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.